Todo mundo tem um coração. Alguns são saudáveis, outros nem tanto. Se você pudesse ver o seu coração, não cuidaria melhor dele? Comece a usar Bessel hoje, porque pequenas mudanças agora podem fazer uma grande diferença. Bessel, ame o seu coração. Bessel, ame o seu coração. Bessel, ame o seu coração.